Música Tradição carioca, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio foi adiado. O motivo? A incerteza e insegurança perante um cenário sem a vacinação contra o novo coronavírus. O anúncio aconteceu ontem à noite, quinta-feira, após uma reunião na sede da Alias. Segundo a Liga, os desfiles ainda não têm data para voltar a acontecer e isso só será discutido após o início da campanha de vacinação. A Associação dos Blocos se pronunciou hoje cedo dizendo que também vai adiar o Carnaval de Rua em 2021, seguindo a decisão da Alias. Assim, o carioca vai poder voltar a curtir a maior festa popular do país, em segurança, no futuro próximo. Música Música